MÚSICA 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 RAPO Não deixa voltar não, bota o mapa, bota o mapa, não deixa voltar não. Aí, segura. Aí, não tem mais claro, não tem mais claro. Bom, dois a zero, ele passou um minuto, pô. Bom, dois a zero, ele passou um minuto, pô. Aê! Aê! Bora, bota, 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 bota! A gente tá curtindo, gente! A gente continua, continua! A possibilidade de solta. E Renato, me posso ver, eu tô pegando a minha xera. Passa a perna aqui. Um, dois, dois. Pé dele no chão, puxa primeiro. Pé dele no chão, perfeito. Pé dele lá em cima. Pé dele lá em cima. Pé dele no chão. Pé dele no chão. Pó, puxa pro meio, puxa pro meio. Tomate! Pou! 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 Bota a pressão da cabeça pra barriga dele. Puxa a perna. Cabeça na barriga dele pra ficar sentado. Cabeça na barriga dele. Cabeça na barriga dele. Cabeça na barriga dele. Cabeça na barriga dele. Parou. Calma. Atenção no pé dele. Tem que entrevistar. Cabeça. 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 Beleza. Beleza. Cabeça. Abaixa pra diante. Joga o pé lá pra trás 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 Joga o pé lá pra trás